O Vento Eu estou lhe pedindo Não faça rumor lá fora Porque em seu leito agora Meu amor está dormindo Ao mar que leva marés Em todo o litoral Não acorde, meu bem Do sono divinal Não quero barulho de carro Nem de chuva caindo Quero o silêncio do mundo Em seu sono profundo Meu amor está dormindo Ao mar que leva marés Em todo o litoral Não acorde, meu bem Do sono divinal Não quero barulho de carro Nem de chuva caindo Quero o silêncio do mundo Em seu sono profundo Meu amor está dormindo Não faça barulho Meu amor está dormindo Amém Quero o silêncio do mundo